Boa tarde meu irmão, prazer estar aqui com você e vamos aqui estudar mais um pouco da palavra do Senhor. E meus irmãos, aqui para a live de hoje eu gostaria de tratar um tema um tanto polêmico, que fala lá em Apocalipse capítulo 19, quando fala da segunda vinda de Cristo aqui para a terra, para a batalha do Amargedon. Nós temos um texto que fala sobre uma suposta tatuagem que Jesus Cristo parece que ele tem sobre a sua coxa. E eu gostaria de ler esse texto, mas um pouco mais na íntegra. Vou ler aqui do versículo 11 ao versículo 16, que diz assim para nós. Apocalipse 19, do 11 ao 16. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julgue peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitas diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama verdadeiro, se chama verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montado, cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisará o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, rei dos reis e senhor dos senhores. Meus irmãos, aqui está o contexto da segunda vinda de Cristo. E às vezes nós ficamos com uma pulga atrás da orelha, principalmente por causa do versículo 16, que diz assim, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, rei dos reis e senhor dos senhores. E alguns ficam deduzindo, será que Jesus Cristo vai voltar com uma tatuagem na sua coxa, escrito sobre a sua pele, rei dos reis e senhor dos senhores? Meus irmãos, infelizmente, alguns jovens ou algumas pessoas hoje em dia, querem validar a sua prática de fazer tatuagem usando esse texto. Ah, tatuagem na Bíblia não é pecado, você não vai ter nenhum versículo na Bíblia que diga que tatuagem é pecado. Inclusive, Jesus Cristo vai voltar tatuado do céu, porque lá em Apocalipse capítulo 19, fala que ele vai ter aqui na sua coxa escrito, rei dos reis e senhor dos senhores. Se Jesus vai voltar com uma tatuagem, por que eu não posso fazer, já que eu devo ser semelhante ao filho? E vão tentar usar isso como se fosse um argumento. Meus irmãos, mas nós vamos perceber aqui as questões sobre tradução da Bíblia e versões de Bíblia. A Bíblia, ou a versão da Bíblia que eu li aqui pra você, é Almeida atualizada. E ela parece realmente mostrar pra nós que Jesus Cristo tem sobre a sua coxa, escrito na sua coxa, então, esse nome, rei dos reis e senhor dos senhores, como se fosse uma tatuagem. A versão corrigida traz da seguinte maneira também, mas nós vamos perceber que esta aqui não seria uma melhor interpretação para este versículo. Olha, a maneira grega de se expressar, e a gente vai perceber aqui principalmente sobre a cultura dos judeus, seria algo muito estranho. Um judeu, Jesus Cristo, voltando com uma tatuagem, sendo que não era prática dos judeus. Pelo contrário, quando eles queriam escrever alguma coisa e deixar evidente neles, eles escreviam sobre o manto. Eles escreviam ali, por exemplo, os fariseus, colocavam ali os filactérios, né, enrolados aqui nos seus braços, escrito ali porções da lei. Não era na sua pele, ela era naquele pano que eles enrolavam aqui. O sumo sacerdote, por exemplo, ele não fazia uma tatuagem na testa, escrito santo ao senhor. Não, tinha uma mitra, então, ali uma plaquinha de ouro colocada sobre a sua testa e sobre a plaquinha, escrito santo ao senhor. Não era da cultura dos judeus, não era costume dos judeus ficar escrevendo sobre os seus corpos, como fazendo uma tatuagem. Não era da cultura. Então é muito estranho a gente ver, então, agora o judeu, Jesus, vindo aqui para a terra, ali com uma tatuagem no seu corpo, sendo que não é da cultura, Deus nunca ensinou, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, para os judeus, então, riscarem, né, os seus corpos, fazerem marcas sobre os seus corpos, fazerem tatuagens. A gente vai perceber que algumas versões foram mais felizes na tradução. Assim como a corrigida e a atualizada não foi tão feliz na tradução, eu quero mostrar outras duas que foram mais felizes na tradução desse texto. Por exemplo, eu lerei aqui a Almeida do século XXI. E olha só como vai ficar muito claro para você, e vai tirar essa pulga atrás aqui das suas orelhas. Será que Jesus fez uma tatuagem na sua coxa? Vai ficar claro para você que não, Jesus não vai voltar com essa tatuagem sobre a sua coxa. Almeida, do século XXI, no capítulo XIX de Apocalipse, versículo 16, diz assim, No manto sobre a coxa traz escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Percebeu como está claro esse texto aqui? O que onde está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é somente sobre o manto da roupa de Jesus, que está na altura da coxa. Não está escrito no manto e na coxa. Não fez ali um contra o C e um contra o V, duas frases, uma no manto e uma na coxa. Não é assim. O versículo está mostrando para nós e essa tradução foi fiel, e essa tradução foi mais feliz na sua maneira de expressar. No manto, na altura da coxa, é onde está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A mesma maneira, a NVT, nova versão transformadora, ela também foi feliz na sua interpretação ou na sua tradução. Porque na NVT também diz da seguinte maneira, Apocalipse capítulo 19, versículo 16, diz assim, Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos, essas duas versões, tanto aqui a Almeida do século XXI quanto a NVT, deixam claro para nós, nesses versículos aqui, nesse versículo, que a suposta tatuagem, ela não existe. Jesus, quando ele voltar, fique tranquilo, ele não vai voltar mostrando a coxa e com uma tatuagem na coxa, não é dessa maneira. O versículo está mostrando que na volta de Jesus Cristo, de uma maneira potente, de uma maneira milagrosa, de uma maneira da realeza, ele vai voltar aqui na terra e na sua roupa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na altura da coxa, não é na coxa, é somente na roupa. Não terá duas frases copiadas, é somente uma e essa uma estará somente na roupa, na altura da coxa. Meus irmãos, isso aqui é para trazer para você, por que eu estou trazendo essa explicação? Porque foi uma dúvida que eu sempre tive na minha vida cristã, mas nunca soube lidar com ela. Na minha Bíblia, que tanto na corrigida quanto na atualizada, está falando que está na coxa, então eu tenho que aceitar. E se as outras pessoas usarem isso como argumento, eu não vou ter muita coisa o que falar, né? Já que Jesus está voltando com uma tatuagem. E eu ficava muitas vezes naquela dúvida na minha adolescência e juventude, mas depois, estudando melhor a Bíblia, estudando a palavra do Senhor, a gente vai percebendo a realidade. E aí, por exemplo, analisando tanto o grego, analisando também como a cultura, evidentemente, ali dos judeus, não tem nada a ver com a cultura dos judeus fazer tatuagens em seus corpos. Mas a gente percebe aqui, então, duas traduções, por exemplo, sendo mais felizes na maneira em que traduziu, trazendo esclarecimento. Quando a gente percebe isso, dá até um alívio no nosso coração. Eu não preciso mais ficar explicando para ninguém que esse texto aqui, a pessoa não pode trazer como validação para a sua tentativa de fazer tatuagem. Ainda que tivesse realmente dessa maneira, Jesus voltando com uma inscrição, não validaria nada, não estaria trazendo validação para as pessoas fazerem tatuagem. Mas, vendo mais claramente, então, ninguém nem isso poderia agora usar para trazer uma validação para fazer a sua tatuagem, porque essa suposta tatuagem de Jesus Cristo não existe. Essa tatuagem não existe. Quando Jesus Cristo voltar, o texto deixa muito claro aqui. No manto, sobre a coxa, traz escrito o nome rei dos reis e senhor dos senhores. Assim, na Almeida do século XXI. E na NVT, em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome rei dos reis e senhor dos senhores. Então, trazendo essa elucidação para nós. Então, meus irmãos, essa aqui foi uma live para matar a curiosidade, para que a gente não fique com uma pulga atrás da orelha por causa de uma tradução. Mas a gente pode perceber que, numa tradução um pouco mais feliz, ou mais clara, talvez melhor dizendo, a gente percebe como esse peso sai dos nossos corações e a gente aliviou muito a barra aqui de Jesus Cristo, dizendo assim, por brincar. Porque ele não estará voltando com uma tatuagem em seu corpo. É apenas um escrito que estará no seu manto, mostrando a sua realeza. Que Deus esteja, meus irmãos, abençoando a sua vida, trazendo sempre a elucidação da palavra do senhor. E isso nos ensina que nós sempre temos que pesquisar, estudar, estudar, nos esmerarmos na palavra do senhor. Então, sempre fazer uma, vasculhar, para que a gente sempre possa nos aprofundar mais no entendimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida de sua família. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. 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 Obrigado.